O apresentador Luiz Bat corre risco de sair da Record TV, pois é, gente, essas especulações começaram a ser feitas após algumas notícias relacionadas a Luiz Bat surgirem aí nos bastidores da televisão. Você vê agora, por exemplo, essa manchete que foi publicada pelo site TV Prime e assinada pelo Rafael F, dizendo que o apresentador da Record TV está se recusando a cumprir algumas obrigações impostas pelo canal, que o clima está ficando mais tenso nos bastidores. A gente vai contar tudo para você porque envolve esse nome que é querido na história da televisão brasileira. Mas antes, eu sempre lembro o prazer. Eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no Ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e, claro, clica no joinha, clica no OK. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, afinal, esse programa é feito para você. Informação importante, né, Henrique? Enquanto o Luiz Bat está se cuidando, a gente lembra que recentemente ele foi infectado pela Covid-19, está afastado do trabalho. Agora surge mais essa novidade que foi aí publicada pelo Saic TV Prime e que, a partir de agora, a gente explica para você. Enquanto, claro, você me segue lá no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, está na tela, nessa faixa branca aqui do vídeo, para você. Vamos ver o que aconteceu com o Luiz Bat, gente? A matéria que é assinada pelo Rafael diz que o clima está tenso na Record, de acordo com as informações que são da jornalista Fábio Oliveira, os comunicadores da casa não estão felizes com uma determinação que foi imposta para eles. O motivo disso é que os apresentadores estariam fazendo merchandising sem receber nada a mais por isso, nenhum tipo de cachê, ou seja, eles estão lá apresentando as propagandas sem ganhar nada a mais por isso. Por exemplo, a Record TV fechou uma parceria com a TikTok. Frente a isso, os apresentadores são exigidos a falarem a respeito dessa rede social. Só que aí, gente, o Luiz Bat não está gostando muito disso, não. De acordo com a Fábio Oliveira, a parceria seria somente entre a rede social e a emissora, o que não faz com que os comunicadores estejam recebendo qualquer dinheiro para isso. Então, o Luiz Bat não estaria ganhando nada para fazer essas propagandas. E aí, esse clima está tenso porque o Baixo não está aceitando essa condição, tem reclamado aí nos bastidores, enquanto, claro, se protege em relação à Covid-19. Se ele vai ou não vai ser desligado da emissora? Provavelmente não. Mas ele vai ter que se acertar aí com a Record nos próximos dias para chegar a um equilíbrio em relação ao que a emissora quer e, claro, ao que o apresentador quer. É isso, gente. A notícia está dada. Te encontro na próxima conexão do TV News No Ar. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.